1, 2, 3 e... Ok. Nossa, molhou, né? Beleza. Xala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Por quê, gente? Porque vai ser uma competição! Exatamente, gente. E vai ser uma competição envolvendo aqui a piscina. A piscina. Exatamente, galera. A mais amada da casa. A mais amada da casa. E eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa competição. É muito simples, nós vamos poder usar o que tem aqui na casa, tá? Todos os itens que tem aqui na casa, pra pegar e fazer meio que uma proteção pra gente. Uma proteção contra a água. Assim que todo mundo estiver pronto, a gente vai pegar e vai pular na piscina, ir até o fundo e voltar e sair. Quem ficar mais seco, ganha. Ok? Então, basicamente, é isso. A gente vai ter que pegar e proteger o nosso corpo e a nossa roupa da água. Ok? E aí, quem fizer isso, ganha. Beleza? Então, gente, é isso. Eu só quero pedir pra você deixar o seu like. 100 mil joinhas é a meta. Por favor, manda aí pros seus amigos, pras suas amigas, o canal, pra eu conseguir chegar a 28 milhões o mais rápido possível. Então, divulga mesmo. Manda pra geral. Fechou? Última coisa importante. Lembra, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo sempre, tá? E pra você não perder nada, nada, nada mesmo, segue nas redes sociais. Segue aqui que lá você vai estar ligado em tudo, você vai estar sabendo de tudo. E é isso aí. Amor, se você não tiver seguido ainda, na moral, você tá perdendo. Você tem que seguir. Tem que seguir. E aí eu vou falar pra vocês o tempo que a gente vai ter. Vai ser de 30 minutos. 30 minutos pra gente vestir e tal, tudo certinho. 30 minutos. Fechou? Então, vamos que vamos, galera. 3, 2, 1 e falem. Galera, seguinte, eu pensei, né, em maneiras de fazer a minha proteção dar certo. E eu acho que a proteção, assim, mais provável de dar certo é isso tudo aqui. Um plástico filme. Então, eu vim aqui na cozinha, achei esse plástico filme. E aí eu vou passar ele no meu corpo todo. A minha ideia é eu pegar, passar aqui, ó, nessa parte, mas muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, depois passar aqui, entendeu? E aí, cara, ir enrolando muito. E aí, basicamente, essa vai ser a minha proteção, tá? Porque, ó, o que eu pensei é assim, ó. Passou aqui, ó. Ó, passou aqui. Umas duas, três vezes. Se eu passar assim, ó, mano, vai ficar bom, entendeu? Vai ficar bom, porque não vai pegar e tem muito espaço pra água entrar. Né? Porque esse plástico filme, ele vai grudar. E aí, é isso que eu vou fazer. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Só que eu tenho 30 minutos, agora menos até, pra poder envoltar, né, tudo em mim, pra estar pronto na hora. Então, vamos correr. Bom, gente, eu já escolhi a forma que eu vou conseguir me cobrir toda aqui e não me molhar. E vai ser como... Vocês nem imaginam como. Nem imaginam como vai ser bexiga. Isso mesmo, gente. Várias bexigas que eu encontrei aqui neste quartinho. E achei essa sacolona aqui, cheia de bexiga. Minhas amigas, vou até tirar da sacola pra vocês verem. Ó, ó o tanto. Olha o tanto. Olha o tanto. Gente, sério, muitas e muitas bexigas. E aí, o que eu vou fazer? Né? Pra vocês entenderem melhor. Eu vou recortar, tá? De forma que eu conseguir emendar todas as bexigas e amarrar, colar no meu corpo, passar fita, enfim, pra não conseguir me molhar. Então vai ser isso. Eu vou ter um pouco de trabalho, por isso que eu tenho que correr, pra eu conseguir dar tempo e tudo de fazer. Nos 30 minutos que o Pedro passou. Então, já tô com as fitas aqui. Só falta uma tesoura pra eu achar. E ir recortando as bexigas. Umas que já estão até abertas aqui, ó. Ó, bexigão. Gente, bexiga já é feita a prova da água, né? Então, muitas pessoas colocam água aqui na bexiga e tal. E ela é super resistente. Então eu tenho certeza que não vai molhar. É só eu recortar certinho, emendar certinho, que vai dar tudo certo. Mas agora eu tenho que achar tesouro pra eu começar a cortar. Vamos lá. Bom, galera. Estou aqui com o meu equipamento já. Ó, escolhi esse plástico. É meio que uma lona de plástico. É gigante, juro. Deve ter uns 5 metros pra mais aí. E aí, enfim. A minha ideia é me enrolar e cobrir com esse plástico inteiro. Porque todo mundo sabe que plástico não atravessa água. Então, a minha preocupação aqui vai ser com os pontos onde eu vou ficar, tipo, solto. Entendeu? Que pode entrar água. Tipo, a mão, o pé. Ou, enfim. Qualquer lugar que fique exposto a água entrar. Então, e aí eu vou usar esse negocinho aqui, chamado fita, né? Pra me enrolar também inteiro e tampar esses buracos que podem ficar. E basicamente é isso, né? Eu vou começar a me enrolar. Eu vou precisar de uma ajudinha só. E quando eu terminar, eu volto. Gente, eu tô atrasada. Eu até agora não achei nada que eu vou conseguir entrar na piscina e não molhar minha roupa. Vou olhar agora nesse negocinho aqui pra ver se acho. Porque aqui tem várias coisas de piscina, né? Então, às vezes, tem alguma coisa. Poderia ser isso aqui, mas isso aqui vai me pesar demais. Nossa, e é muito complicado. Então, não dá. Eu tinha pensado nele, mas... Não sei, velho. É. Não era bem o que eu queria, mas vai ser isso aqui. E aí, eu posso colocar esse aqui. Saco de lixo e negócio de chuva com fita. Essas fitas aqui, eu não sei se alguém já separou aqui. Acho que não. Roubei. E vou fazer isso, gente. Vai ser a capa de chuva, mais o saco de lixo que eu vou passar na minha roupa toda. E enrolar tudo pra eu ficar bem empacotada. Eu tenho fé que eu não vou molhar nada. Porque no do tênis, vocês viram que eu não molhei meu tênis nada. Nada, nada. Esse aqui vai dar certo também. Tô confiante. Bora. Beleza, galera. Deu aí os 30 minutos. E agora estamos prontos. Galera, dá uma olhada na minha armadura, cara. Olha só. Sério. Olha a minha proteção, cara. Sério. É proteção mesmo, né? Tá muito, muito, muito protegida. A minha também. Eu usei plástico filme, tá? E fita, basicamente. E é isso. O Joãozão também já tá preparado. Você usou o quê? Uma lona de plástico. Lona de plástico e fita. E várias fitas, né? Ok. Pra tampar os buracos. Virgínia, você usou o quê? Eu usei por baixo, tem saco de lixo com fita. Toda embalada no saco de lixo. E por cima, capa de chuva, mais fita. E aqui na cabeça tem uma touca pra proteger o cabelo. Caraca. A lona protegida, hein? Beleza. Ana Moscone? Eu usei bexigas. Várias bexigas. E silver tape. Silver tape. Ok. Beleza, então agora vamos tirar dois ou um pra ver quem vai ser o primeiro aí, ok? Então quem tirar de frente é o primeiro. Dois ou um. Dois ou um. Ah, Joãozão. Tá bom, eu gosto. Joãozão, então vai ser o primeiro. Depois de você, quem vai, João? É... Vai você também. Eu? Ok. Depois de mim, então, vai Virgínia. E por último, Ana Moscone. Ana Moscone. Tereza, então tá na ordem. E é isso aí. Então, vamos lá, Joãozão. Você tá com imobilidade? Tô. Tá beleza. Então vai descer na escada. Uau. Vai descer na escada. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Não, Joãozão. Nossa. Entrou água? Eu não sei. Não tá sentindo? Eu acho que você tá sentindo tomalhado. Eu tô, mas pode ser o gelado bem externo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... Ai, aqui eu senti. Sentiu? Tá sentindo? Bom, vamos ver. Agora você vai pegar e abaixar aí. Um, dois, três e... Nossa, acho que vai dar pra cima. Será? Vai. É que eu não acabei, eu não... Opa! Beleza. Mergulhou. Você não mergulhou o cabelo todo? É porque eu não consegui, meu joelho não dobra. Entendeu? Ele é muito grande. Bom, ok. Então o João Vitor mergulhou aí e agora ele vai sair. Vamos ver aí se ele mandou bem ou se ele mandou mal. Tá, agora é a minha vez. E o Joãozão, ele vai me ajudar lá porque eu tô sem mobilidade, entendeu? Eu não tô conseguindo me mexer muito bem. Então ele vai me ajudar. Só que eu já quero lembrar um negócio pra vocês, tá? Não tentem fazer isso em casa. Não façam. Por quê? Porque, cara, corre algum risco, né? Então não tem porquê se fazer isso em casa sendo que a gente já tá fazendo aqui. Tá bom? O canal é feito por retardados profissos. Lembre sempre disso. Ok, então vamos lá. O Joãozão vai me ajudar. Ai, ai, ai. Mota o que? Aê. Ok. Ai. Gente. Beleza. Se eu desse primeiro, né? Beleza. Tô aqui. Nossa senhora. Tô aqui. Agora, um, dois, três e... Nossa, eu quase... Oh, eu boi. Como aí, como aí? Oh. Acabou aí. Juro. Beleza. Ah. Ok. Agora, vou sair. Só que, lembrando, nós vamos ficar assim até todo mundo ter entrado. E daí a gente tira todo mundo na mesma hora, aí a gente já tira a prova real. Ok? Então, vamos lá. Pô, dá um pulinho. Nossa, Pedro. Caraca, Pedro. É, então. Meu negócio tá muito travado. Beleza. Agora, gente, é a vez da Virgínia. Me deseja em sorte, eu não tô confiante. Então, vai lá, Virgínia. Vamos ver. Vai precisar de ajuda? Não. Não? Então, ok. A minha roupa foi feita pra ser independente. Então, um, dois, três e... Eu vou abaixar, pera. Então, vem perto pra cá. Um, dois, três e... Abaixa de novo. Eu não consigo, o negócio boia. Então, vai. Tem, tem, um, dois, três e... Ok. Beleza. A Virgínia mergulhou, galera. E agora, vamos ver. É a última pessoa agora. Ana Mosconi. Ai, eu tô mal. Ana Mosconi, não sei. Ah, porque vocês estão muito bem, mãe. Ué, mas a gente não sabe. A gente vai ver a hora que tirar a roupa aqui. Eu, por exemplo, acho que eu acabei com tudo. Tô molhada. É, eu tô sentindo que tô molhada também. Então, vamos ver. Ana Mosconi, consegue se mover daí? Consegui. Ok. Eu tô sentindo que a hora vai ganhar, hein, gente. É agora. Para, Virgínia. Um, dois, três e... Ok. Nossa, molhou, né? Beleza. Agora, todo mundo já mergulhou. E agora é a prova real. Vamos falar quem acha quem vai ganhar? Tá, vamos ver. Eu acho que... Eu acho que você. Eu acho que eu também. Você acha que você? Ah, mas ela tá sentindo. É. Tá, então, você acha que você? Eu acho que eu. João, você acha que quem? Ah, você. Eu? É. Você, Ana Mosconi? Você acha que quem? Eu acho que é Virgínia. Virgínia? Ah, vai. Eu nem tô com... Três vós pra mim. Eu tô sentindo que eu vou ganhar. Então, galera, agora, bora lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a proteção e ver quem se molhou mais. Bom, galera, chegou o momento de ver quem realmente ganhou. Então, a gente vai apresentar pra vocês um de cada vez. E aí, vocês vão ver quem se molhou menos. Então, vamos lá, Joãozão. Você foi o primeiro. Então, três, dois, um e... Tcharam! Olha só. Encharcado. Um nele. Não, não é encharcado. Temos um shorts molhado, uma camiseta bem molhada. Dá pra ver onde tá feio com a camiseta. Então, aqui, ó. Dá pra ver que tem um dinossauro ali, né, velho? Isso aqui eu não sei o que é, mas, ó. Ah, seco, tem parte seca. E as costas, deixa eu ver. E as costas tem bastante parte seca também, né? Então, aí é muito seco. Ok, mas... Quase inteiro. É, bem mais ou menos. Quase inteiro seco. Quase inteiro molhado. Quase inteiro seco. Mas, tudo bem. Então, esse foi o Joãozão. Agora, é minha vez. 3, 2, 1 e... Tcharam! Ah, moleque! Tô... Ai, ai, tá gelado. É. Galera, aqui, ó. Aqui tá tudo molhado. Só aqui atrás que não tá. É, atrás não tá. Aqui atrás ficou seco. Completamente seco. Seco, aham. Nossa, completamente seco mesmo. Tá, então... Enfim, só que aqui na frente molhou. E o meu shorts também molhou. É, o meu shorts também. Não sei se dá pra vocês verem e tal. Mas, ficou bastante molhado. Então, basicamente, o meu shorts e a parte da frente molhou. A parte de trás tá seca. Agora, vamos para a terceira pessoa, que no caso é a Virgínia! Eu tô completamente seca, completa... Caraca! E a minha cinza, hein? Se colocar um molhadinho, dá pra perceber. É, aqui dá pra ver. Aí. Dá pra ver que tá molhado. E aqui no shorts também dá pra ver onde que molhou, mas isso aqui molhou na hora de tirar. Não, é. Que bingo... Que... Eu acho que tá encharcado. Tá encharcado. Tá encharcado. Bom, mas... Tá aqui encharcado o queijo. Enfim, galera. Ela pegou e realmente tá quase seca. É. Tá quase completamente seca. Ó o cabelo, ó. É. Ah, mas aí você usou touca. Uai, mas é proteção. É, mas aí a gente... Coloca no lado. Bom, mas de qualquer forma, né, você foi super bem. Nossa Senhora, pra bater isso daqui só se ficar completamente seca. E, no caso, a última participante é a Ana Moscoe! Nossa Senhora, Ana. Dá pra ver onde tá seco. Não dá, porque é molhado também. Aqui, aqui tá seco. Não é, isso aí é talco, né? É, aqui tá seco. Ah, aqui tá seco, ó. Aqui tá seco. Onde tá molhado na Virgínia tá seco. Olha aqui, olha aí. A Ana Moscoe. Meu Deus. Então, Ana Moscoe, você ficou completamente molhada, né? E quem ganhou? Virgínia! Eu ganhei tudo dele também. Eu ganhei um de esse. Você tá profissional e não se molhar, hein, velho? Eu tenho tempo de ficar. Então, se fosse por ranking, eu acho que seria esse ranking aqui, ó. Um, dois, três e último. Fiquei um pouco triste. Eu podia ter melhorado. Não, você tava já... Tem investido algo melhor. Na próxima. Ah, mano, eu tava confiante na minha, velho. Eu também tava confiante no meu. Tava confiante na minha, mas, infelizmente... Mas você acertou o voto quando você falou que eu ia ganhar e você também acertou o voto. É, eu achei, eu tava achando. Bom, enfim, gente, então, Virgínia ganhou. Nossa, eu tô muito bem ali, gente, juro. Eu até entraria de novo com a minha capa de chuva. Caraca, velho, foi top, foi top. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários. Não percam. Só vídeo massa, só vídeo top. Fechou? Então, é isso. Beijo pra vocês. Valeu, falou e... Tchau. Não saiu no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Clica que é nóis. Vai lá.